E aí gente, sou o Jake Mercano e eu tenho um vídeo novo pra você. Nesse vídeo eu quero te agradecer por 150 inscritos no YouTube. Muito obrigado pra isso e vamos começar. Eu comecei esse canal um pouco mais de um mês atrás e eu acho que nós crescemos muito rápido. Eu acho que 150 inscritos é um bom marco histórico pra meu pequeno canal. O propósito desse canal é pra compartilhar minhas experiências no Brasil e te ensinar inglês e coisas sobre a cultura americana. Mas eu quero sua ajuda pra o futuro desse canal. Eu quero continuar criando vídeos pra vocês, mas nas seções de comentários, por favor, me manda umas ideias pra outros vídeos pra futuro que vocês queiram ver. Já muitos de vocês me mandaram coisas pra outros vídeos que eu gosto muito. Então, mas por favor, me manda mais e eu vou criar mais vídeos pra vocês. Mas de novo, muito, 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 muito obrigado pra 150 inscritos no meu canal de YouTube. Segue meu Instagram, o link pra meu Instagram está na descrição. E se você está tendo problemas com o inglês, como aprendendo coisas sobre a cultura americana, por favor, me manda uma mensagem no meu Instagram. Muito obrigado, gente. Me deixa suas ideias e dicas nas seções de comentários. E seja segura. E até mais, gente. Tchau, tchau.